Agora a gente continua falando sobre o feminicídio da Cristiana Eufraso Milã, de 42 anos. Ela foi morta com mais de 30 facadas e colocada em formato de cruz no quarto de uma casa no bairro Santo Amaro, aqui em Campo Grande. A gente tem atualização desse caso, isso porque o suspeito do crime, o Sérgio Guenca, vai continuar preso. O autor passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. O juiz considerou que ele deveria continuar preso para garantir a ordem pública e também que a liberdade dele geraria perigo para as pessoas. Durante depoimento dele na DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Sérgio confessou o crime e disse que matou Cristiane porque considerava que ela era impura e garota de programa. Ele ainda falou que queria chamar a atenção da polícia, mas não ser comparado com o maníaco da Cruz. Isso porque, durante as investigações, a Polícia Civil encontrou diversas imagens de santos e referências à Cruz na casa dele, onde Cristiane foi morta. Ela também foi colocada em posição de Cruz. Durante o interrogatório, a delegada disse que Sérgio dava gargalhadas e confessou ter usado duas facas para matar a vítima. Ele ainda ficou dois dias com o corpo da Cristiane dentro de casa e saiu para comprar um salgado durante este período. Sérgio foi preso em uma unidade do CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, após ele ligar para a família e contar que tinha assassinado o Cristiane. O suspeito já foi encaminhado para um presídio do Estado. Sérgio foi encaminhado para um salgado.